Ó, jogar a luz lá dentro da lanterna aqui ó, ficou novo, limpinho, limpinho, mas limpinho mesmo ó, a sede do bicho como ficou limpo ó, fino hein, ó, acho que só limpou assim quando tava buzinando aí, testei tudo, tá injetando certinho, tá passando, bonitinho, todos os orifícios foram limpos, todos, beleza?